Olá, queridos alunos! Preciso que vocês prestem muita atenção nesse recadinho. Nossas aulas presenciais vão voltar e precisamos fazer alguns combinados antes. Todos nós teremos que usar máscara. Agora, lavaremos nossas mãos com água e sabão e também passaremos álcool em gel. Apesar de estarmos com muitas saudades, os abraços continuarão sendo apenas virtuais. Estou contando os minutos para encontrar com vocês novamente! Papai, mamãe e família, conto com a ajuda de vocês para explicarem estas regrinhas para seus filhos. Obrigada!